Fala, meus queridos! Tranquilo? A receita que nós temos hoje, o Mocaride Fit. Olha isso aqui, mano. Sensacional! Facinho de fazer, mano. Simplicidade, ó. Não fica atrás do original, hein? Fica top, mano. Fica top. Você tem que fazer. Se você não fizer, mano, você vai se arrepender. Vamos junto? Vamos no passo a passo? Então vem com barba! Beleza, pessoal. Vamos lá? Para fazer o nosso recheio do nosso bombom caribe, nós vamos estar usando aqui, ó, 60 ml de água, 2 colheres de sopa de cacau em pó. Eu estou usando aqui o 50%. E estou usando aqui o açúcar mascavo. 2 colheres de sopa. Pode usar o branco, refinado? Beleza! Vocês podem usar o açúcar que vocês quiserem. Eu vou usar aqui o mascavo. O objetivo da nossa receita é que é uma receita mais fit, beleza? Vamos estar usando aqui, ó, 6 bananas nanica. Estou usando a banana nanica, tá? Ó, está bem madurinha. Tem uns pontinhos mais escuros, mas isso aqui é normal porque ela está bem madura. Então, pessoal, primeiramente nós vamos amassar as nossas bananas aqui. Todas elas, bem amassadinhas. Dessa forma aqui, ó. Aí, pessoal, ó, bem amassadinho. Beleza, certo? Agora nós vamos levar isso aqui na panela. Pessoal, panelinha com o fogo desligado ainda. Já passei aqui a banana toda amassada. Vamos juntar aqui as 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. As 2 colheres de sopa de cacau em pó. Os 60 ml de água. Agora nós vamos ligar aqui o fogo baixo, pessoal. Por quê? Porque queima fácil, tá? Fogo baixo e vamos mexer isso aqui até dar o ponto de enrolar. Até dar uma secada, dar o ponto de enrolar para quando o nosso doce ficar pronto a gente ter como cortar ele depois para poder fazer o banho no chocolate, tá? Vamos ligar o fogo aqui. E vamos mexendo isso aqui devagarzinho, sem parar. A hora que começar a secar, dar o ponto aí então nós vamos começar a mexer mais rápido, tá? Olha aí, pessoal. Começou a borbulhar, ó. Então agora a gente começa a mexer normalmente um pouquinho mais rápido até a gente conseguir o ponto de descolar do fundo da panela aqui, tá? Dá uma olhada, ó. Já tá bem grosso, ó. Já começa a descolar aqui, ó. Já tá descolando o fundo da panela. Nesse ponto aqui tem que mexer muito rápido para não queimar. Agora que já tá... Começou a descolar do fundo da panela nós vamos mexer mais uns 5 minutinhos e aí desligar e passar para a nossa forma, beleza? Aí, pessoal. Esse aqui é o ponto, ó. Passou os 5 minutinhos, ó. Ó. Ó, não junta mais, tá bem firme, ó. Certo? Ó. Não cai da colher, ó. É esse ponto aqui, ó. Já tá desgrudando do fundo da panela, ó. Esse é o ponto, pessoal. Agora nós já vamos despejar direto na nossa vasilha isso aqui, certo? Ó. Essa vasilha aqui eu dei uma untadinha levinha com óleo aqui, bem pouquinho. Nem precisava, mas eu gosto. Então, dei uma untadinha levinha. Tem aqui, ó. 22 por 15. E nós vamos despejar aqui. Ainda quente ainda, ó. Vamos dar uma espalhada. Eu gosto de um bombom mais alto, pessoal, ó. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó. Se vocês verem que a vasilha é muito grande, vocês vêm aqui e acertam o tamanho aqui, ó. Certo? Mas nesse caso aqui dessa vasilha que eu tô usando, ó. Eu vou deixar nivelado aqui assim, nesse ponto, ó. Ó. É uma massinha muito maleável, ó. Se ela tá no ponto certo, você faz o que você quiser com ela, ó. Então, alisa aqui, dá o tamanho que quer na forma. Ó. Esse aqui é um tamanho bom, ó. Ó. Beleza? Vamos levar no congelador, pessoal. 30 minutinhos. Não é pra isso aqui ficar geladão, não. É pra isso aqui firmar, certo? 30 minutinhos eu acho que já dá pra gente fazer os cortes. Beleza? Lembrando aqui, pessoal, pra colocar no congelador, ó. Coloca um plastiquinho por cima em contato, tá? Pra não criar película aqui, tá bom? Pessoal, já deixei uma forma aqui preparada, forrada com papel manteiga. Porque quando a gente fizer o banho nos bombons, a gente vai ir colocando aqui, beleza? Pessoal, como a nossa ideia é fazer um bombom fit, né? Eu tô usando aqui um chocolate que é 50% cacau e ele é diet. É uma barra de 1kg da marca Ouro Moreno, tá? Tinha lá, minha esposa trouxe pra mim da onde ela trabalha. Beleza, vamos testar ele. Vocês podem usar o 70%, podem usar o 60%, o 30%, pode usar o normal mesmo ou o fracionado. Fiquem à vontade, tá? Eu não vou fazer processos de temperagem nesse chocolate aqui, porque eu vou manter o bombom na geladeira. Então, não vejo necessidade de temperar o chocolate, certo? Nós vamos levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos, sempre mexendo entre as pausas, até com que ele fique bem derretido. Pessoal, aqui ó, ficou 40 minutos, tá? Deixei 10 minutinhos a mais, porque eu fiz assim e achei que precisava firmar um pouquinho mais, ó. Então, já tá firminho, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos cortar agora, beleza? Vamos ver como é que é pra desenformar aqui, ó. Ó, se ele tá soltinho, ó, tá soltinho. Dá uma soltadinha aqui dos lados. Passa aqui, vagarzinho. Ó, e a gente vai vir aqui, ó. Aí, caiu. Vocês cortam do tamanho que vocês quiserem, tá? Eu vou cortar no meio e vou cortar assim, ó, pra ficar do tamanho do bombom mesmo, ó. Deu uma untadinha aqui com óleo na faca, ó. Aqui, ó. Ó, facinho pra cortar, molinho, ó. E aí, pessoal? Certo? Ó. Vamos separando aqui. Tá aqui, pessoal, o nosso chocolate já derreteu aqui no micro-ondas, ó. Beleza. Nosso bombonzinho. Colocar aqui. Ó. 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 Escorrer bem escorrido aqui, pessoal, ó. Pra não sobrar excesso, ó. E vai colocando aqui, ó. Beleza? Vamos fazer isso com todos. Prontinho, pessoal. Nós vamos levar aqui cinco minutinhos no congelador e tá pronto, tá? Não pode ficar muito, senão o chocolate vai ficar esbranquiçado. Vamos ver se isso aqui ficou bom mesmo? Hum, vamos ver. Hum. Hum. E aí, gostou? Fechou? Então é isso, mano. Até o próximo vídeo. Tamo junto.